Uma pergunta bastante legal, o cervejeiro aqui pergunta, posso usar fermento de pão para fazer minha cerveja? A resposta é sim, só que aí tem uns poréns, tem algumas coisas importantes que é interessante E se você quiser fazer, faça uma experiência, pega lá alguns litros de cerveja, 5 litros por exemplo Coloca para fermentar com fermento de pão, certo? E aí você vai ver o resultado, mas eu já vou dizer aqui para vocês, dá para fazer Só que tem alguns detalhes aí que são importantes, né? Então é aquela coisa, né? Levedura de cerveja ou fermento de cerveja é para fazer cerveja Fermento de pão é para fazer pão, né? Cada um no seu quadrado, digamos assim Então o que acontece se você utilizar o fermento de pão? É simples, né? A tua cerveja vai sair das características da receita, certo? Ou das características dela, né? Vai mudar bastante aromas e sabores A cerveja vai ficar mais seca, né? Que foi o que aconteceu quando eu... Às vezes eu faço isso, né? A cerveja fica mais seca e fica mais, a gente sente mais o sabor da levedura, né? E uma outra coisa, né? Você tem que utilizar o dobro de levedura do que você utiliza Por exemplo, 20 litros, você utiliza um sachêzinho de 11 gramas, né? De levedura E se for utilizar fermento de pão, você vai ter que utilizar um pouco mais Umas 30 gramas, mais ou menos, né? Para que consiga fermentar bem Mas a cerveja fica bem fora do estilo, né? Que você determinou na receita, né? Muda muito, muda muito os aromas e sabores da cerveja Mas dá para tomar, sem problema nenhum Correto? A gente sabe que às vezes tem bastante aí cervejeiro que gosta de experimentar coisas novas Está aí, uma dica aí Experimente a levedura de pão, correto? O fermento de pão Que você vai ver o resultado aí, vai sim, dá para você utilizar Só que tem esses problemas aí, né? Certo? Vai sair fora, bem fora da característica, né? Da tua cerveja Vai mudar bastante, né? Principalmente os aromas e sabores, né? Correto? Então está aí Mais uma resposta para vocês E estamos aí disponíveis, né? No nosso quadro Perguntas e Respostas Lá no Instagram